E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje estarei mostrando como ativar a virtualização no Windows pela BIOS. Se você não sabe como entrar na BIOS, estarei deixando estes dois vídeos que mostram como entrar na BIOS do Windows 8 e na BIOS do Windows 10. Estarei deixando o link para eles nos cards e na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos ao tutorial. Bom pessoal, primeiramente devemos ver se o PC tem acesso à virtualização. Então clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas e selecione o gerenciador de tarefas. Agora clique em mais detalhes. E agora em desempenho. Na guia CPU, temos a informação sobre a virtualização mostrando que está habilitada. Se a sua não estiver habilitada, então você vai precisar ativar pela BIOS. Então reinicie o seu PC e entre na BIOS. Bom pessoal, existe vários tipos de BIOS. Então estarei mostrando três tipos diferentes de BIOS para vocês verem como fazer o processo. Aqui nesta BIOS, teremos as seguintes opções. Main, Config, DateTime, Security, Startup, Restart. Devemos ir até Security com a seta do teclado. Em Security, a quinta opção é a Virtualization. Selecione ela com as teclas do teclado e então aperte Enter para abri-la. Depois de aberta, aperte Enter de novo. Se a sua estiver marcada como Disable, selecione Enable. Agora voltamos apertando Esc no teclado e seguimos até Restart. E selecionamos Save Changes para salvar e sair. Ou poderíamos apertar F10 e teria o mesmo efeito como podemos ver aqui embaixo. Nesta segunda BIOS, o processo é igual, sendo que agora podemos usar o mouse para navegar. Vamos até Security. E habilitamos a virtualização marcando em On. E para salvar e sair, apertamos F10. Nesta BIOS, temos os campos Main, Devices, Advanced, Power, Security, Startup e Exit. Devemos ir na barra Advanced. E marcar como Enable as opções Intel Virtualization Technology e VTD. Voltamos apertando Ask, seguimos até Exit e salvamos marcando Save Changes ou apertando F10. Então pessoal, é isso. Se eu te ajudei, não se esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se para ver mais vídeos. Te espero no próximo vídeo. Tchau.